Você já deu o cu? Já dei, umas três vezes. Eu tô querendo dar o meu cu, eu juro, não. Você acha que vale a experiência, de verdade, de coração? Não, dói muito, né? Dói muito, tô falando sério. Dói mesmo, papo reto? E é verdade. Agora, tem uma questão também. Eu me lembro que quando eu dei a primeira vez, eu assumi uma postura meio babaca depois, né? Eu fiquei meio pensando, eu fiquei um pouco, bateu um pouco de culpa na minha cabeça. É mesmo? É, depois que eu dei... Mas é por uma coisa que você tem enraizada de preconceito, que a gente tem, né? É, uma formação cultural católica, né? E aí a culpa vem. Mas foi uma besteira, porque eu era muito novo. Tá me entendendo? Sim. À medida que você vai envelhecendo, você vai se... Vai se... Sabendo conviver com essas coisas, e a culpa já passa, perde a força. A culpa perde a força, né? Mas já... Pô, eu tento falar com a galera abertamente. Agora, que fique bem claro pra você, e eu falei isso pro Eduardo Stablitz, quando eu entrevistei no Matador de Passarinho, e que fique bem claro pra vocês, que é o seguinte, o fato de eu ter dado três vezes, não significa que eu sou homem, eu sou hétero. Eu gosto de mulher.